Música Senhoras e senhores, boa noite a todos. Neste momento inicia-se a sessão solene da Câmara Municipal da Estância Turística de Vitinga que se instala para diplomar e dar posse aos vereadores mirins e eleger e dar posse à Mesa Diretora do Parlamento Jovem para a Legislatura 2014. Passamos para a composição da mesa desta sessão solene. Convido o excelentíssimo senhor doutor Marcel Vitor da Costa, presidente da Câmara Municipal. Convido o excelentíssimo senhor doutor Floresvaldo Antônio Fiorentino, prefeito municipal. Convido o excelentíssimo senhor doutor Roberto Rainer Simão, juiz de direito da comarca de Vitinga. Convidamos também o excelentíssimo senhor Wilson Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal. Convidamos o excelentíssimo senhor Igor Fiorentino, vereador da Câmara Municipal. Convidamos o excelentíssimo senhor Lucia Soares de Oliveira, vereador desta casa. Convidamos o excelentíssimo senhor Silvio José Pinheiro, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal. Convidamos o excelentíssimo senhor Wilson Pinheiro, ex-vereador e comendador do município. Convidamos o excelentíssimo senhor Lucia Soares de Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal. Convidamos os excelentes vereadores mirins, Ana Lígia Santos. Ivan Tadeu Domingos Spinelli João Manuel Leal Belchior João Pedro Chagas Pinho João Victor Gonçalves de Souza Larissa Martiano de Lima Convidamos também o jovem Lucas Conceição Tavares Marcela Martins da Costa Matheus Antônio Pastrone Pedro Bueno Machado Convidamos também os suplentes dos vereadores mirins dessa legislatura Gabriel Henrique Nofele Pico Arquireiro dos Santos Felipe Lacorde de Souza E Guilherme Eco Cobás Convidamos também para concorrer a mesa dessa solididade a ilustríssima senhora Léo Lorenzetti Boca, secretária municipal de turismo A ilustríssima senhora professora Franca Elizabeth Bergastos Corrêa, secretária municipal de educação A ilustríssima senhora Maria Luísa da Silva Rodrigues, secretária municipal de planejamento Boa noite a todos Convidamos a todos Convidamos a todos a ficar em pé para entoarmos o Hino Nacional Brasileiro Edulado O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro heraus de C Punktas O Lyle Cont promptedas Acredits Sociedade Al varم Obligado Você Im Tor O Filho do Antônio virando as margens clássicas De um povo herói do grado entupante E o sol da liberdade em maios fúlgicos Limitou o céu da mágica nesse instante Seu peinor, essa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em seu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó Madre, a Madre, a Madre, a Madre, salve, salve O Brasil, o sangue intenso, o raio vímido Na louro e na esperança a terra desce Sem teu formoso céu e sonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Esticante pela própria natureza Nas pernas fortes, mar e no poço E o teu futuro espelha essa grandeza Te adorava Entre outras vidas, tu nasceu com a Pátria amada Nos senhos desse sol das margens E o teu futuro espelha essa grandeza E o teu futuro espelha essa grandeza E o teu futuro espelha essa grandeza Em cada eternamente Ver se esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Com todas as obras e o forão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus sonhos lindos cantos têm mais flores Nossos hóspedes têm mais vida Nossa vida no teu centro, mais amores Ó Pátria amada, é o marcado A salve salve O Brasil, amor e dentro Seja símbolo Por lá, barulho, jeitos estrelado Vindica o verde ouro Desta flâmula Há de novo futuro E glória no passado As séries da justiça Aguava forte Criar-se o rito Deu com forte a luta Vem rei, vem rei Adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil Mas no Brasil Ó Pátria amada Nos senhos desse sol Espanho, gentil Pátria amada Brasil Gostaríamos de registrar e agradecer a presença nesta solimidade Da ilustríssima senhora Silvana Rossi, secretária municipal de comunicação Da professora Ivone Vareschi, representando o seu Ivone Vareschi Da professora Losângela Parecida Barbeta Bandeira Representando a escola Professor Benedito Benchira de Mastedo Da professora Sônia Maria de Oliveira Lene Representando a escola Professora Josefa Maria de Oliveira Bersano Também registramos e agradecemos a presença Da professora Raquel Parecida Lourenço Titato Representando o colégio SEB Também da professora Maricela Fázaro Diretora da escola Vitor Maida Do senhor Agnaldo Donizete Mazurtado Coordenador da escola Ângelo Martino Em tempo, gostaríamos também de convidar para compor a mesa desta solenidade A ilustríssima senhora Ana Paula Reissel Interventora da Santa Casa de Vitina De iniciativa da vereadora Cristina Maria Calilorantes Na legislatura 2009-2012 O Parlamento Jovem foi criado através de projeto Atendendo o pedido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente O projeto foi aprovado Dando origem ao decreto legislativo Sancionado e publicado sobre o número 71 E 20 de outubro de 2009 Com alterações posteriores A Câmara Municipal tornou pública A composição do Parlamento 2014 Convidando todas as escolas Do ensino médio e segundo ciclo Do ensino fundamental do município Contando com a participação Das seguintes escolas Ângelo Martino, Vitor Maida Professora Josefa Maria de Oliveira Bersano Professor Doutor Ariovaldo da Fonseca Professor Benedito Teixeira de Macedo Colégio Flávio Pinheiro Centro Educacional Batista de Bitinga E Liceu Ivoio Bareschi Deixamos desde já nossos agradecimentos As escolas pela participação Os jovens foram selecionados Nas escolas através de eleição E os vencedores foram apresentados Para o Parlamento De acordo com a legislação Estes jovens foram classificados Passando a compor o Parlamento Jovem 2014 Da seguinte forma Com vereadores mirins Ana Lígia Santos Ivan Tadeu Domingos Pinelli João Manuel Leal Belchior João Pedro Chagas Pinheiro João Vitor Gonçalves de Souza Larissa Martiano de Lima Lucas Conceição Tavares Marcela Martins da Costa Matheus Antônio Fastrone E Pedro Bueno Machado E como suplentes dos vereadores mirins Gabriel Henrique Novelli Vitor Ribeiro dos Santos Felipe Lacorte de Souza E Lilian Mielo Tobás Estes jovens receberão neste momento O diploma de vereadores mirins Convidamos a jovem Ana Lígia Santos Vereadora Mirim Para receber as ondas Aplausos Aplausos Convidamos o jovem Ivan Tadeu Domingos Pinelli Vereador Mirim Para receber as ondas Aplausos Convidamos para receber as ondas O vereador mirins João Manuel Leal Belchior Aplausos 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 Convidamos para receber as ondas O vereador mirins João Pedro Chagas Pinheiro Aplausos 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 Obrigada. Convidamos para receber as honras o vereador Mirim Lucas Conceição Tavares. Convidamos para receber as honras a vereadora Mirim Marcela Martins da Costa. Convidamos para receber as honras o vereador Mirim Mateus Antônio Pastrón. Convidamos para o jovem centro, o vereador Mirim, para receber as honras. Convidamos o jovem Gabriel Henrique Novelli, primeiro suplente e os vereadores Mirim para receber as honras. Convidamos o jovem Victor Ribeiro dos Santos, segundo suplente dos vereadores Mirim para receber as honras. Convidamos o jovem Felipe Lacorte de Souza, terceiro suplente dos vereadores Mirim para receber as honras. Convidamos a jovem Línea Mieco Tavares, quarta suplente dos vereadores Mirim para receber as honras. Convidamos o jovem centro, 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 o jovem centro diplomados dos vereadores mirins e suplentes do Parlamento Jovem 2014 de Mitinga, que ali se fizeram presentes e receberam o diploma. Convidamos o ilustríssimo vereador mirim, Cantadeu Domingos Pinelli, para tomar assento à mesa principal, acompanhado dos demais vereadores mirins, assumindo a condução desta solenidade. Para tanto, pedimos gentilmente que as autoridades presentes à mesa principal se dirijam às cadeiras do plenário. Boa noite a todos. É com grande honra que passo a presidir esta sessão solena em conveniência minha destinada aos seus mais velhos vereadores mirins. Convido o vereador mirim, João Pedro Chaves Pinheiro, para secretariar dos trabalhos e auxiliando a essa solenidade. Iniciaremos a posse dos vereadores mirins. Foram diplomados e se encontram presentes para assumir a cadeira que lhe foi conferida, compondo assim o Parlamento Jovem da Legislatura 2014. Os vereadores mirins, ao serem chamados em pé e de viva voz, registrarão sua presença. Peço ao secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores mirins. Presente. 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 Ilustríssimo vereador mirim, João Pedro Chaves Pinheiro. Presente. Ilustríssimo vereador mirim, João Victor Gonçalves de Souto. Presente. Ilustríssimo vereador mirim, Larissa Martino de Lima. Presente. Ilustríssimo vereador mirim, Lucas Conceição Tavares. Presente. Ilustríssimo vereador mirim, Marcela Martins da Costa. Presente. Ilustríssimo vereador mirim, Matheus Antônio Pastrana. Presente. Ilustríssimo vereador mirim, Pedro Boeno Machado. Presente. Os vereadores mirim presentes, de posse de suas cadeiras, assumem as responsabilidades que eles competem, prestando compromisso ao cargo de vereador através de juramento. Convido os vereadores mirim do Parlamento Jovem a ficarem em pé e programarem juros para tudo o juramento. Para oficializar a posse dos vereadores mirim, registramos em livro os juramentos firmados que agora receberá as assinaturas dos engloçados. Os agentes políticos mirim serão chamados, pela ordem, a dirigirem-se à frente, ao centro da mesa e aborem suas assinaturas no livro. Ilustríssimo vereador mirim, que vanta Deus o ministro perfeito. Ilustríssimo vereador mirim, João Manoel Leal Goffiota. Ilustríssimo vereador mirim, João Pedro Charlles Piena. O que é isso? Ilustríssimo vereador mirim, João Pedro García. Ilustríssimo vereador mirim, João Pedro Gonçalves de Sorra. Mais peça que ela é feliz, né? Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Larissa Martiano de Leirão. Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Lucas Conceição Tavares. Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Larissa Martiano de Leirão. Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Marcela Martins da Costa. Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Matheus Antônio Pastor. Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Matheus Antônio Pastor. Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Matheus Antônio Pastor. Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Matheus Antônio Pastor. Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Matheus Antônio Pastor. Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Matheus Antônio Pastor. Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Matheus Antônio Pastor. Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Matheus Antônio Pastor. Eu gostaria de ser uma vereadora em mim, Matheus Antônio Pastor. Na prova regimental, de acordo com a lei de ouro, declaro para todos os senhores que estão expulsados os vereadores mirins para a lei do Jovem 2018, que aqui foram programadas e assinadas o juramento, inclusive minha pessoa. Os vereadores mirins receberão neste momento das mãos dos nobres vereadores e autoridades presentes no governo legislativo o exemplar de toda a legislação que rege o Parlamento Jovem para que norteie o trabalho que aqui desenvolverão. Convido a vereadora Mirim, Ana Lígia Santos. Convido a vereadora Mirim, Ivanda Deu Domingos Spinelli. Mostrar o livro. Convido o vereador Mirim, João Manoel Leal Belchior. Convido o vereador Mirim, João Pedro Chagas Filipe. Convido o vereador Mirim, João Pedro Chagas Filipe. Convido o vereador Mirim, João Pedro Chagas Filipe. Convido os vereadores. Convido a vereador Mirim, Larissa Martiano de Lima. Convido o vereador Mirim Lucas Conceição Tavares Convido o vereador Mirim Marcela Martins da Costa Convido o vereador Mirim Matheus Antônio Pastoni Convido o vereador Mirim Pietro e Machado Convido o primeiro suplente Gabriel Henrique Novel Convido o segundo suplente Victor Ribeiro dos Santos Convido o terceiro suplente Felipe Lacorte de Souza Convido o quarto suplente Lílian Mirim Tobás Tanto continuidade a esta sessão solene Agora para elegerir dar posse aos membros da mesa diretora do Parlamento Jovem para o ano de 2014 Composta de presidente, primeiro-secretário, vice-presidente e segundo-secretário Os candidatos da OSTAR devem se registrar neste momento Através de apresentação do documento assinado Indicando que o TAR no seu nome concorre Para o presidente João Pedro Chávez Pinheiro Marcelo Martins da Costa Para o primeiro-secretário, Lucas Conceição Tavares Para o vice-presidente, Pedro Coelho Machado Para o segundo-secretário, Larissa Moitano de Lima Passamos para a eleição dos vereadores Mirim ao cargo de segundo-secretário Concorre ao cargo a vereadora Mirim, Larissa Sendo este o nome que poderá receber o voto Ao ser chamado o vereador dela em bom tom, junto ao microfone, declarar seu voto Peço ao secretário que faça chamar os vereadores Mirim E os três-semo vereadores Mirim, Ana Lívia Santos Eu volto na Larissa E os três-semo vereador Mirim E os três-semo vereadores Mirim E os três-semo vereadores Mirim João Manuel Léo Melchior E os três-semo vereadores Mirim João Pedro Chávez Pinheiro Clarissa E os três-semo vereadores Mirim João Pedro Gonçalves do Souza Clarissa E os três-semo vereadores Mirim Clarissa Clarissa E os três-semo vereadores Mirim Lucas Conceição Tarano Clarissa E os três-semo vereadores Mirim Marcial Martins da Costa E os três-semo vereadores Mirim Matheus Antônio Pastor Clarissa E os três-semo vereadores Mirim A votação obteve o seguinte resultado. A vereadora Mirim Larissa, com 10 votos. Tendo em vista esse resultado, proclame o grupo clandorita para o cargo de subsecretário a vereadora Mirim Larissa. Passamos para a eleição dos vereadores Mirim ao cargo de vice-presidente. Concorre ao cargo o vereador Mirim Pedro, sendo este o nome que poderá receber voto. Ao ser chamado, o vereador Dere encontrou, junto ao microfone, declarar seu voto. E peça ao secretário que faça a chamada do senhoras vereadoras Mirim. E os três-ma vereadora Mirim, Ana Lívia Santos. Pedro. E os três-ma vereadora Mirim, levanta pelo Domingos Pinheiro. Pedro. E os três-ma vereadora Mirim, João Manuela Léo Vitora. Pedro. E os três-ma vereadora Mirim, João Pedro Carlos Pinheiro. Pedro. E os três-ma vereadora Mirim, João Vitor Gonçalves Pessoa. Pedro. E os três-ma vereadora Mirim, Larissa Martiana de Lima. Pedro. E os três-ma vereadora Mirim, Lucas Conceição Tavares. Pedro. E os três-ma vereadora Mirim, Marcela Martins da Costa. Pedro. Pedro. E os três-ma vereadora Mirim, Matheus Antônio Pastrana. Pedro. E os três-ma vereadora Mirim, Pedro Bruno Machado. Pedro. O senhor secretário, neste momento, a operação é vontade dos votos. Votação teve o seguinte resultado. Vereadora Mirim, Pedro, com 10 votos. Tendo em vista esse resultado, o vereador Mirim, ao cargo de vice-presidente, o vereador Mirim, Pedro. Passamos agora para a eleição dos vereadores Mirim, ao cargo de primeiro-secretário. Concorre ao cargo o vereador Mirim, Lucas. Sendo este o nome que poderá receber voto. Eu gostei se o vereador Mirim não é na façada. Lucas. Eu gostei se o vereador Mirim não é na façada. Lucas. Eu gostei se o vereador Mirim não é o Léo. Lucas. Eu gostei se o vereador Mirim não é o Léo. Lucas. Eu gostei se o vereador Mirim, João Pedro Gonçalves, do solo. Lucas. Eu gostei se o vereador Mirim, Larissa Marquinhos Guilherme. Lucas. Eu gostei se o vereador Mirim, Lucas Conceição Tavares. Lucas. Eu gostei se o vereador Mirim, Marcello Martins da Costa. Lucas. Eu gostei se o vereador Mirim, Matheus Antônio Pastora. Lucas. Eu gostei se o vereador Mirim, Lucas. A votação tem o seguinte, deputado, o vereador Mirim Lucas, com 10 votos. Quem tem vista esse resultado do campo eleito ao cargo de um dia secretário, o vereador Mirim Lucas. Passamos neste momento para a eleição dos vereadores mirins ao cargo de um presidente. Concorrem ao cargo dos vereadores mirins, João Pedro e Marcela, sendo estes os nomes que poderão receber votos. Ao ser chamado, o vereador deve, em bom tom, junto ao microfone, declarar seu voto. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores mirins. E os três com o vereador Mirim, Ana Lígia Santos. Marcela. E os três com o vereador Mirim, Ivanka Doutor Mendes Pinel. João Pedro. E os três com o vereador Mirim, João Manuel Léo Buqueiro. Você. E os três com o vereador Mirim, João Pedro e Chagas Pinel. Você. E os três com o vereador Mirim, João Vitor Gonçalves de Soura. Você. Você. E os três com o vereador Mirim, Adi Samaritiano de Lua. Marcela. E os três com o vereador Mirim, Lucas Conceição Tavares. Marcela. E os três com o vereador Mirim, Marcela Martins da Costa. Marcela. E os três com o vereador Mirim, Matheus Antônio Façalves. E um beijo. E os três com o vereador Mirim, Pedro Gonçalves Machado. E um beijo. O senhor secretário, para este momento, a votação é a votação dos votos. A votação teve o seguinte resultado. Vereador Mirim João Pedro com quatro votos. Vereador Mirim Marcela com seis votos. Tenho que me enviar na votação dos votos. E a votação dos votos. O senhor secretário, a votação dos votos. E a votação dos votos. O senhor secretário, a votação dos votos. para o vice-presidente, o vereador Mirim Pedro, e para a segunda-secretária, a vereadora Mirim, Marista. Espero que possam felicidade e sucesso à nova mesa diretora. Agradeço ao secretário Mirim, João Pedro, por ter secretariado o trabalho desta sessão ao meu lado e com o vídeo novo. Aos componentes da mesa diretora, tomarem as ciências em seus lugares, e a partir deste momento, passo o mandamento desta solidariedade ao presidente Jair Leite. Passamos, neste momento, aos pronunciamentos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor doutor Morisvaldo Antônio Fiorentino, prefeito municipal. Boa noite a todos. Gostaria de saudar todos os vereadores, milímetros e milímetros. Quero iniciar aqui na Marcela, nossa querida presidente da Câmara. Para quem eu quero fazer uma referência especial, justificar a ausência da minha esposa, que mandou dizer para você que ficou muito grata pelo teu convite especial. Mandou um grande abraço a você. Queria saudar aqui, Ana Lígia Santos, vereadora do Rio. Saudar aqui, Levanta, Leandro Ruinhos, que é, né? Saudar o João Manuel Real, com o pior. Saudar, também, o João Pedro, filho do nosso ex-vereador Roos. Parabéns, o João Pedro, pela reeleição sua. E o que eu posso fazer aqui? Parabéns. E da forma democrática que você participou, concorrendo ao cargo do presidente. João Vítor, Larissa, Lucas, Matheus Antônio Castroni, Pedro Número Machado, o vereador suplente Camião Henrique, vereador suplente Vitor Ribeiro, vereador suplente Felipe da Corte, vereador suplente Vitor Ribeiro, que é o nosso presidente da equipe da Corte Ribeiro, que é o nosso presidente da equipe da Corte Ribeiro, que, pela segunda vez, presbite a posse de vereadores mínimos. Parabéns, Marcelo Pelagano. Saudar aqui o nosso querido, permita, doutor, doutor Roberto Baileiro, senão nosso juiz de direito, quem, eu não me canso de reverenciar. Vocês estão de parabéns, de reverenciar o juiz de direito na solenidade é muito raro, principalmente um juiz do que late, doutor Roberto, um juiz que enaltece dia a dia a magistratura paulista, pela sua forma afável, enérgica, educada, competente de exercer o perno de juiz e da direção do nosso fórum de vitílio. Parabéns, doutor. Saudar também o nosso secretário Léa, saudar Luísa, nosso secretário do planejamento, saudar Gilberto Storinolo, que é o nosso secretário de esportes, saudar a professora Branca Elizabeth Corrêa, secretária da educação, saudar agora os queridos vereadores desta casa que estão presentes, Igor Florentino, saudar o vereador Osias Soares de Oliveira, saudar o querido vereador, eu acho que é o decano da casa, vereador Luíndice Pinheiro, saudar aqui a nossa interventora da Santa Casa, Ana Paula, saudar a Aguinaldo de Lisete, professor coordenador da escola de Florentino, saudar Marilene Batista, representadora da casa da sopa, professora Maristela Fábio, escola de pernaida, professora Mariana Contebaço, colégio Fábio, professora Rosângela Aparecida Barbeta, escola Benedito Teixeira de Macedo, Raquel Arruda Lourenço, titato, representando o SEB, professora Sônia Marieta Oliveira, representando a escola José, professora Léia Juliane Campos, colégio Fábio, professora Ivone Varesca, querida Ivone Varesca, representando a escola Ciba, Iba, Iba, Valdirês, bloco de tecido do Rodô, é nosso apelido Bruno Valdirês, representando o doutor Andardo Joana Lê Lígides, o mesmo vereador Valdirês Guilherme, o direto amigo, companheiro, Sr. Leite José Vieira, Sr. Leite José Vieira, bom, Sr. Leite que destacar, Sr. Leite, ex-meleador, ex-presidente da Bama, que sempre foi o Índio, primeiro, fez um velhíssimo trabalho, como o Índio também fez, e uma pessoa também muito avada, como o Dr. Roberto, vice-presidente do nosso partido, educado, parceiro, amigo, presente nas horas difíceis, e sempre presente também na defesa das boas causas da nossa cidade do Miquel. Saudar os pacos familiares dos vereadores, saudar a imprensa, os funcionários da Câmara, e dizer do orgulho, dizer da satisfação do Estado de hoje. um tempo que é uma data marcante esta. Eu que estou presenciando a segunda bosta, também vir o primeiro. E quero dizer mais ou menos as mesmas palavras que eu disse no primeiro mandato. Que é um orgulho para nós indignenses, plantarmos a semente que nós estamos plantando aqui hoje. é uma juventude sadia, inteligente, na verdade, perturbaça, é uma juventude que foi eleita democraticamente nas escolas, não foi com indicação de ninguém, isso é um motivo de orgulho para nós que já comecei a participar de um pleito deste quilate. Dizer a vocês que eu também fui eleito vereador em 1976, não quero dizer que eu estou velho já, mas eu também sou um dos decanos da política que ele tinha, né? E eu não podia passar por um risco não comparecer por hoje. Eu sei que nós estamos plantando uma semente nessa data. Semente que com certeza elas serão muito bem agricultadas e produzirão ótimos frutos no profundo. essa é a cultura da realidade. Nós precisamos realmente da juventude sadia, inteligente, principalmente educada para exercer os cargos eletivos de medo. Muitas vezes não é o discurso agressivo, ofensivo que se constrói. Na maioria das vezes o discurso agressivo e ofensivo ele destrói, não constrói. eu quero passar uma experiência para vocês, a população que nós esperamos de vocês, essa paz, essa calma, todos trabalhando para uma boa causa que é o benefício da nossa população de Bidinho. Fico feliz, até emocionado de participar desta reunião, mas também não quero só participar do ato festivo, do ato soleno engalanado aqui hoje. Eu quero participar da vida, da vida política de vocês durante o mandato de vocês. É por isso que eu estou aqui hoje para abrir as portas da Prefeitura, as portas do Poder Executivo para recebê-los. Receber orientações de vocês, porque eu sei que a juventude é inteligente. Não só vai orientar também, nós queremos receber orientação de vocês. estaremos prontos para atendê-los nas reivindicações pertinentes que estão com isso da municipalidade. Então, é uma forma de participar da vida política de vocês. Eu já falo política, porque nós estamos plantando aqui uma semente política, como não. Daqui a pouco vocês estão com mais de 16 anos, idade para votar e idade para ser votado também. não é verdade? Então, eu vejo assim, olha, quero que Deus ilumine muito os passos em vocês. Vocês terão aqui vereadores da ativa, na verdade, como experiência que com certeza irão adotá-los, orientá-los e acompanhar também o mandato de vocês. Não é? Então, eu quero deixar a Prefeitura à disposição, meu presidente, tendo uma disposição para te receber, para receber os seus pares, a mesa, para que a gente possa juntos praticar algum ato, um ato benéfico para a nossa população do dia. Com certeza isso vai acontecer. Então, parabenizá-los e desejar a todos vocês a iluminação divina. Tenho certeza que nós queremos um mandato feliz e muito produtivo. Deus que ilumine vocês. Parabenizá-los as minhas famílias, viu? As famílias que estão dando suporte psicológico para essas meninas, esses meninos. Muito importante a participação da família, porque tem muitas pessoas que têm livre imagem dos políticos, mas nós não podemos generalizar a imagem de falta de credibilidade de todos. Porque na política existem muitos bons, muitos que produzem, muitos honestos, e tudo isso vem de berço. Tudo isso é a família que constrói. então parabéns a todos vocês. Gostaria muito que vocês acompanhassem o mandato bem de perto dos vereadores meninos. Tenho certeza que será muito produtivo o mandato deles com o alento da família, com o impulso da família, com o prestígio da família. Isso vai ser muito importante para os seus filhos. Então Deus que ilumine vocês também. Um abraço a todos. Muito obrigado. Com a palavra o excelentíssimo senhor doutor Marcel Vitor da Costa, presidente da Câmara Municipal. Eu queria cumprimentar aqui o novo grupo de vereadores meninos, a figura da presidente, Marcela, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e todos os demais vereadores meninos. Queria saudar aqui as autoridades, nosso prefeito, vice-presidente, nosso juiz de direito, doutor Roberto, os vereadores, doutor Luínso Pinheiro, Lucias, Igor Florentino, ex-vereadores, doutor Suneiro, presidente dessa casa, Watson Pinheiro, também foi vereador aqui, muito ativo. Os vereadores meninos ficaram suplentes, os nossos secretários principais, Dona Eléia, Dona Eléia, a Franca, a Luísa, o Gil, a interventora Ana Paula, Paula Bilesi, enfim, os familiares, todos que estão aqui presentes, os amigos, os representantes das escolas, porque trabalham duro para fazer a eleição dos representantes que hoje aqui estão. E eu confesso a vocês que desde que assumi a Câmara no ano passado, a direção da Câmara consulta a presidência, a mesa, se vamos fazer, se vamos dar posse, existe a lei, mas existem algumas comunidades, nem todas são feitas durante o ano, algumas delas, por alguns motivos, não são realizadas. E a gente prioriza a posse dos vereadores meninos. Por quê? Porque é uma semente, como disse o prefeito aqui, para o futuro, e um futuro não tão longe, um futuro próximo. A gente tem aí a felicidade de ter empossado a primeira, no ano passado, nessa legislatura. E logo em seguida, nós tivemos aí um movimento popular de reivindicações. E a gente vê nesse movimento popular pessoas legítimas reivindicando melhorias para a população. Mas infiltrados nesse movimento, vândalos, bandidos, que vão ali para fazer anarquia, quebra-quebra de agências de patrimônio público e patrimônio privado. Então, é com pequenos exemplos e a semente que a gente planta que vocês são os representantes disso, que a gente espera que toda reivindicação nasça de um fruto bom, que vocês sigam nesse caminho. Por quê? Como disse anteriormente aqui o prefeito, a mansidão, a fala tranquila, a reivindicação com prudência, leva a colher bons frutos. Gritaria, quebra-quedra, briga, a gente tem visto que não tem levado a nada. A gente tem exemplos aqui cotidianamente. Basta que vocês ouçam as sessões da Câmara que são transmitidas às oito horas da noite, na AM e na Rádio Internacional. Então, não adianta a gente levar para o lado de agressividade, de ofensa, às autoridades constituídas, porque isso não contribui para o progresso da nossa cidade. Então, eu queria deixar esse recado a vocês, parabenizá-los e deixar à disposição os funcionários da Câmara, de um modo geral, todos estão à disposição de vocês para as sessões que vocês fizerem, para as reivindicações, para os pedidos de informação, para as indicações. Nós encaminhamos à Prefeitura Municipal, o prefeito tem conhecimento, lê e não pensem vocês que não levem em consideração que muitas indicações de vocês ou já ocorreram aqui ou são novidades e vai servir de ideias novas para a gente progredir na nossa cidade. Então, vocês tenham certeza que isso aqui não é uma mera formalidade, uma sessão solene de posse e depois de despedida. É para vocês trabalharem, apontarem aquilo que vocês veem de dificuldade na nossa cidade, colocarem o papel de forma organizada e a gente vai se encarregar de passar isso para as autoridades que hoje estão constituídas para que isso sirva de exemplos e ideias para que a nossa cidade probriga. Então, fico aqui com agradecimento à participação de vocês e espero este ano vermos aqui, eu quero comparecer em algumas sessões e colocar tanto a minha pessoa como os vereadores à disposição. Aquilo que vocês quiserem tirar de dúvida, nós estamos aí de portas abertas, tanto os funcionários com os vereadores para orientar e colocar à disposição aquilo que for possível. Queria também agradecer aos funcionários da Câmara pela organização do evento e desejar muito sucesso a vocês e contem com a gente aqui na Câmara do Ministro. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Com a palavra a vereadora em suplente Lilian Mieck-Tobas. Obrigado. Obrigado. Bom, boa noite vereadora Leide. Quero agradecer primeiro a minha escola, a diretora da minha escola por me apoiar e me ajudar dentro do Parlamento. Fico muito feliz por estar mais uma vez dentro do Parlamento Jovem. Quero parabenizar todos os vereadores e a Marcela, presidente. Espero que você passe por experiências com o presidente como eu passei no ano passado. Bom, como o prefeito falou, como o vereador Marcelo falou, é uma semente que nós estamos lançando e estamos plantando nossas vidas. E como eu tinha falado no ano passado em uma das sessões, realmente é uma semente porque quando eu entrei dentro do Parlamento Jovem eu tinha o pensamento de que política era ruim mas é isso que eu me dava nos mostras. Eu estava com uma outra corrupção, roubo, então eu não pensava que era uma coisa ruim. E realmente, aqui dentro do Parlamento fez eu mudar as ideias, me fez mostrar que nós podemos ser a diferença e podemos mudar através de nossa cidade e alguns projetos pequenos mas eles mudam e a gente podia ser realmente diferente. se alguém aqui dentro tem esse pensamento espero que realmente aqui dentro vocês acabem mudando com o tempo. E realmente parabeniza a todos. Infelizmente não pude ser vereador este ano mas fico mais feliz de estar com o seu cliente e creio que terem novas experiências. E eu também queria agradecer mais uma vez por todos estarem aqui espero que realmente este ano tenha mais projetos do ano passado espero que tenha mais pessoas durante nossas sessões porque ano passado quem sempre viu quantas pessoas estavam então agradeço a todos obrigada. Com a palavra o vereador Mirim João Pedro Charles Boa noite Sr. Presidente Marcelo boa noite vereadores suplentes Boa noite também presidente da Câmara Marcel e os demais vereadores presentes autoridades e público presente cumprimento a senhora Leia e Mariana do colégio FAP que estão representando aqui a minha escola e também a Dona Ivone que é a ex-diretora do ensino infantil que representa o colégio Libra e no nome delas cumprimento todos os representantes da escola de presentes é um prazer e uma honra estar aqui no meu quarto mandato com o vereador Mirim agradeço aos meus colegas da escola pela confiança nesses três anos assim como já foi dito o parlamento jovem é um projeto que serve para ensinar muito sobre política para os jovens e eu acredito que eu adquiri grande experiência como suplente no meu primeiro ano e também como vereador Mirim nos seguintes espero fazer um trabalho ainda melhor esse ano voltado para emitir para o parlamento jovem agradeço aos diretores milíenses que confiaram em mim para presidir o parlamento jovem desejo boa sorte aos eleitos para a mesa mas a partir de hoje somos um grupo e temos que trabalhar juntos para que esse projeto dê certo muito obrigado com a palavra ao vereador menino Pedro pode marchar primeiramente boa noite a todos eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes em especial aos meus familiares ao grupo escolar diretora Maristela eu não quero fazer tudo o que já foi dito repetir mas eu preciso deixar claro para todos que eu quero pedir encaricidamente para que os pais mães todos aqui presentes acompanhem as nossas sessões durante o ano são feitas 5 sessões são todas as quartas feitas às 19 horas são 5 sessões por ano não é muita coisa mas que vocês pelo menos tirem um dia do ano um dia eu acho que não vai fazer tanta diferença que vocês acompanhem o que é feito aqui dentro eu sei que muitos de vocês tem muitas ocupações muitos deveres mas eu peço encaricidamente que participem é legal vocês vão ver o que está acontecendo aqui dentro não basta de um projeto da Câmara e sim um projeto para levar nossos jovens a uma vida política de verdade bom basicamente é isso muito obrigado e boa noite a todos o governo o professor o professor um pedro gostaria de complementar o seu uso da palavra Gostaria ainda em tempo de Cumprimentar aqui a presença do Prefeito Municipal E aproveitar também Para agradecer a toda a minha família Sempre estar presente aqui comigo Em nome do meu pai, Ronson Que eu sempre Me deu um apoio E me ajudou bastante a participar Do Parlamento e de outros projetos Muito obrigado Com a palavra a vereadora e presidente Mirim, Marcela Martins da Costa Boa noite a todos Primeiramente eu queria agradecer a todos Que estão presentes aqui hoje Em especial ao nosso Prefeito E agradecer também por ter essa oportunidade De estar aqui com todos Em especial minha mãe E meu pai, presidente da Câmara Como nosso Julio Espeto Minha avó Minhas amigas e amigos E a minha escola É colégio de Fala Pinheiro Com os representantes Leia, Senhora Leia e Senhora Mariana Um dos meus clientes da política Foi o meu pai Que eu pude acompanhar em algumas sessões Que ocorreram na Câmara E outras eu pude acompanhar pelo rádio Participei de algumas campanhas E observei o quanto é importante Os vereadores ajudarem a população A ter melhor qualidade de vida Sendo vereadora Pretendo melhorar a nossa cidade Com a ajuda dos outros vereadores Mirim Os nossos vereadores E principalmente do nosso presidente da Câmara E o nosso prefeito, Sousal Só tenho que agradecer a todos Que me apoiaram até agora Como meu pai Minha mãe Minha avó Meu tio Minha tia O meu primo A minha madrinha O meu padrinho As minhas amigas Isabela Gabriela Júlia Catarina As minhas amigas Aquiles Felipe Rafael Daniel Pietro e Guilherme E todos aqui presentes Muito obrigada Boa noite a todos Deixe um sucesso Sucesso Realizações A todos os vereadores Mirim Que gostamos de realizar Um bom trabalho neste ano Visando bem para a nossa cidade Bem como se eu ganhar melhores Para a população e indignência No que estiveram a nosso alcance Agradeço as escolas Que incentivaram E colaboraram Para o acompanhamento De jovens Acontece Em nome de todos Vereadores Mirim Agradeço a Câmara Municipal de Vitinha Todo espaço concedido Nos ensinando A defesa da política E o respeito Da democracia Pela oportunidade De fazer História Junto ao Legislativo Ficando aqui Registrada Nossa passagem Servindo de incentivo E exemplo A jovens Vitinhenses Que como nós Também tem o desejo De participar Da vida política Ficam os vereadores Mirim Convocados para a primeira Sessão Legislativa Da quarta Legislativa Para o Parlamento Jovem A ser realizada No dia 7 de maio 2014 A 19h Confida a população Os vereadores A atacar Uma legislativa Bem como os jovens A acompanhar Os trabalhos Dos vereadores Mirim Participando das sessões Agradeço a presença Agradeço a presença De todos E o que foram Oficialmente Encerraram essa sessão Combinamos a voz A ficar em pé Para ouvir o suíno Oficial de Vitinha Salve, vitinha, salve, salve Salve, vitinha, salve, salve Mãe da jovem Salve, vitinha, salve, salve Mãe da jogueira, moça do Padre A terra de fim Salve o seu povo Baraninho Sempre fé, sempre fé Meu Brasil Salve o brilho O branco, o pinado Desce-me igual Salve o arreira Que foi o nosso campeão Salve a indústria O comerci Ao rio normal Salve o colégio O primário Que o cinema É o coração Salve o brilho Que passa Falça Que anda A conversa Ou a salve Os atletas O basquete O esporte Na raquete Futebol Me salva Salve o rio O branco Que o raro Desce-me igual Salve o América Que foi o nosso campeão Salve o nosso campeão Salve a industrial Comercial E o normal Salve o colégio O primário Que o cinema É o coração Salve o brilho Que passa Que falsa Que anda Com graça Como a salve Os atletas O basquete O esporte Na raquete Foi futebol Que são Salve O o brilho Legenda Adriana Zanotto